Aqui é a tia da Fernanda, olha só, todo mundo aqui na igreja já esperando a Fernanda chegar. Olha o povo aqui, olha que lindo as pessoas. Olha as pessoas chegando aqui. Olha só, todo mundo aguardando as Fernandas chegarem. Um brinde pra Fernanda chegar, olha só. Olha o chorinho, Fernanda. Olha o chorinho. Fernanda, 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 aniversário, formação e só.